É só, é só, é só, tá valendo? É só grave, bitch, bitch, boto Que as mina fica malucas No baile do Bruninho, bitch Bruninho, bitch, ta tocando Elas já vão preparar Quando o grave tocar E aí, fiquei sabendo que em São Paulo DJ Bruninho Beach que comanda a putaria, porra Começou a putaria, ah 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 Começou a putaria, ah 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 Bruninho Beach convocou, elas pra sentar Bruninho Beach convocou, elas pra sentar Pra sentar, pra sentar Bruninho Beach convocou Caralho, eu nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim É só grave Beach e ponto, que as mina fica maluca No baile do Bruninho Beach Vem Braca, aqui nós cutuca Vem Braca, vem Braca, vem Braca, vem Braca Vem Braca, aqui nós cutuca Vai sentando, cano, 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 cano Quicando, quicando, cano, estigando, estigando, gano Costalada no sexo, é sentando, sentando Ela não se sentar Então vem vai Ela não se sentar Ela não se sentar Vai, vai, vai Sei que ele vai gostar Sei que ele vai gostar E aí, fiquei sabendo que em São Paulo DJ Bruninho Beach que comanda a putaria, porra Começou a putaria, ah, ah, ah Começou a putaria, ah, ah, ah Bruninho um beat convocou, elas pra zintar Bruninho um beat convocou, elas pra zintar Pra zintar, pra zintar Vai Bruninho um beat convocou